E olha, a Polícia Civil vai investigar o roubo de um caminhão carregado com soja em uma rodovia da região de Rio Preto. O motorista chegou a ser amarrado e ameaçado de morte. Joyce Cremonese conta os detalhes pra gente. Como que os suspeitos agiram, Joyce? Pois é, Casagrande. Esse caminhoneiro saiu da cidade de Sinop, no Mato Grosso, com destino a Oswaldo Cruz. Mas chegando ali próximo à cidade de Cosmorama, três homens em um veículo acabaram abordando esse caminhoneiro de 29 anos. Ele foi obrigado a descer do caminhão e entrar no porta-malas desse veículo. Ele foi amarrado e um dos integrantes desses bandidos estavam com uma pistola e a todo momento começaram a ameaçar esse caminhoneiro de morte. Ele disse que percorreu vários quilômetros e foi abandonado em uma estrada próxima à cidade de Bálsamo. Os bandidos acabaram levando a carga de soja, caminhão que não tinha seguro. O BAEP, no mês passado, já realizou, encontrou um caminhão que teria sido abandonado também, produto de furto aqui na nossa região. Então a gente vê que é uma situação que tem acontecido com frequência, né, Casagrande? Exatamente. A gente sabe que roubo de cargas é realmente preocupante, acontece em várias partes do país, mas tem aumentado aqui no nosso interior. Obrigado, Joyce, pelas informações. Obrigado, Joyce, pelas informações.